E estamos aqui para mais um episódio da nossa Titanoboa, só que não, e acabou de cruzar uma cobra gigantesca por mim. Eu achei que tava grande, mas na moral, deve ter passado uma aqui que devia tá, sei lá, 3.0. Acabou subindo aqui, ó. Vamos ver se consigo também. Vamos lá. Foi por aqui, ó. Tá até o rastro dela. Vamos subindo. Vou na manha aqui. É dificuldade, né? Mas não tem problema. Rapaz, são duas, na verdade. Pronto. Ih, rapaz, não gostou. Não gostou. Vou descer então. Fica tranquilo. Vamos descer. Ficaram braba, galera. Ficamos braba. Eu achei que só tinha uma, mas na verdade é mais de uma. Amigo, amigo, não gostaram da gente. E não é que tinha alguns inquilinos aqui na parte de cima? Pronto. Vambora. Tudo bem, eu exagerei um pouco, mas eu acho que um 2.0 estavam. Até porque eu tô, olha aqui, 1.2 e olha o meu tamanho. Elas eram pelo menos o dobro do meu. É verdade. Eu vou tomar um pouco de água aqui. Só vou descer o rio. Eu tô observando pra ver se eu não tô sendo seguido, mas aparentemente não. Eu vou me afastar um pouco mais porque vai saber, né? Vai que aquelas serpentes decidem me capturar. Sinistro. E olha só o que eu encontrei aqui, um apatossauro. Só que esse aqui é bem maior do que aquele que a gente encontrou no episódio anterior, né? É um adulto. Eu acho que ele vai ficar entalado aí dentro, hein? Fala, Sérgio Sasami. Tá batendo a cabeça no teto já? Vai ter que se agachar pra passar. Será que ele tá acordado? Vou dar uma mordida e sair. Só uma, galera. Opa, tá acordado sim. Peraí, peraí. Vou mandar um gritinho de ameaça aqui pra ele, ó. Vai se mexer? Vai me atacar? Acho que não tá nem aí. Ah, eu vou chegar e morder ele. Só uma mordida. Aí, pronto. Não fez nada? Nossa, e virou. Ficou olhando. Deu uma rabada. Ah, só tô brincando, cara. Fica tranquilo. Eu acho que nem se eu quisesse eu conseguiria eliminá-lo. Já estou atrás de uma presa aqui. Você tá tentando escapar da gente? Vou tentar pegar. Vamos ver se consigo. Nossa, é muito rápido. Ó a velocidade do bichinho. Por isso que ele é pequeno. Não, não vai pra água, não. Aí, consegui impedi-lo de ir pra água. Tá tentando fugir. É agora, é agora, é agora, é agora. Peguei. Aí, consegui. Pronto. Capturei o meliante. Agora vamos devorá-lo e pronto. Coloquei pra dentro. Rápido e fácil. Opa, escutei alguma coisa. Escutei algo aqui. Vou dar uma olhadinha na água. Oh! Nossa! Eu achei que ia me atacar. Beleza. Tá bem aqui, ó. Será que vai sair? Se sair, a gente pega. Acho que... Oi, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ai! Vem, vem. Tá gritando pra mim. Manda ameaça. Opa, mandei submissão. Pera aí. Não, não, não. É ameaça, galera. É ameaça. Tá indo pra lá. Aí, pronto. Eu tô olhando pra mim agora. Eu tô parecendo anaconda, vai dizer. Ih, foi embora? Ih, não aguentou a gente, galera. Foi embora. Não, lá tá ele, ó. Tá lá. Tá vindo aqui, tá vindo aqui. Voltou, voltou. Tentei dar uma mordida. Ó. Quase. Mordi. Acertei. Será que foi potente a nossa mordida? Não dá ameaça. Não sei porque que eu tô tretando com um golfinho. Sendo que eu tô com a comida cheia. O bom é que, na verdade, até é bom a gente encher a mais do limite. Porque assim a gente cresce mais rápido, né? Mas eu acho que... Não tem por que a gente fazer isso agora. Olha, não para de gritar. Eu tô escutando direto. Eu acho que ele sofreu bastante com essa mordida que a gente deu. Até foi embora correndo. A gente tá potente. Tá, eu vou seguindo aqui e vou atravessar naquela parte. Provavelmente vai ficar me seguindo. Mas daí a gente dá outra mordida, qualquer coisa. Eu vou tentar atravessar agora. Vamos ver. Ó, aproveitar que tá descendo a água. Eu sei que, na verdade, a gente não tá completamente seguro aqui, né? Mas vamos indo. Deixa eu ver. Tá, beleza. Ó, a água sobe, desce. Então é vantagem pra gente. Tô aqui, recuperar um pouco. Bora, bora, bora. Ali, ó. Ó, temos uma passagem. Vamos indo. Eu vou por aqui porque... Aí assim, quando descer a água, a gente já tá enterrando firme. Só tem que cuidar pra não ser atacado. Mas eu acho que o golfinho foi embora. Ele não tá por aqui. Vamos lá, vamos seguindo. Vai descer. E aí a gente vai. Pronto. Vai, 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 vai. Acelera, acelera. Terra firme. Vai, vai, vai. Ah, não. Voltou a água. Tá, mas consegui acelerar. Tá valendo. Pronto. Atravessei. Aí, sem dificuldades. Eu estou farejando aqui. Já consegui localizar. Eu acho que eu tiraram só o Rex. E também uma outra serpente. Mas eu não tenho certeza. Vamos averiguar. Começou a chover muito forte agora. Tipo, acelerou a chuva. Então pode ser que a gente tenha algum tornado. Ou efeito climático mais catastrófico. Vamos ficar atentos. Essa chuva também acaba diminuindo um pouco o meu crescimento. Ainda mais ficando em área aberta. Mas eu quero chegar nesses dinossauros o quanto antes. E olha o que eu encontrei. Um ceratopsídeo com uma carcaça na boca. Do nada. Ele está vindo para cima de mim? Não. Está me olhando só. É, esse bicho é bem resistente. Vai ser difícil a gente derrubar. Não que eu tivesse alguma chance com tirar o nosso Rex sinistro. Mas, sei lá. Poderia ser filhote não, Rex. Pode ser que seja. Tá, ele cruzou ali. Vamos deixar. Não vou lutar com ele porque a gente não é tão forte assim para lutar contra um sauropo de grande. Acabei de chegar aqui no tiranossauro. E ele é gigante. Mega adulto. Olha o tamanho da criança. Tatuado ainda. Que isso, velho? E eu estava achando que ia conseguir derrotá-lo ainda. Olha isso. Olha o tamanho do cara. Eu vou tentar subir aqui, peraí. Vamos dar a volta. Tubindo, peraí. Vou tentar pegar um ângulo legal. Aí, pronto. Estou na parte de cima agora. Oh, passou. Olha ali. Um Velociraptor. Ele pegou um pedaço eu correndo. Ah, não. Vou aproveitar e pegá-lo. Esse dá. É só eu pegar um ângulo. Descer aqui. Me joguei. Calma aí. Ele está comendo ali. É agora, galera. É a nossa chance. Vamos chegar na manha. Chegando por trás aqui. Ele nem viu. Peraí que ele nem viu, galera. Agora, 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 agora. Ah, ele pulou. Oh. Está saltando aqui. Está pulando. Toma, mordi. Toma, mordi de novo. Aí, ele acha que ele consegue me driblar, né? E o problema é que ele é forte até. Eu acho que ele acha que não deu dano em mim. Vamos comer aqui. Roubei dele. Vamos se alimentar. Aí, ó. Está crescendo. Vou pegar um pouco mais. Eu vou ter que me esconder aqui porque eu estou perdendo muita vida. Vamos fugir. Aí, ele está chegando aqui, ó. Nossa. Entra na água, entra na água. Aí, aí, aí. Aí, pronto. Beleza. Nossa, ele quase me eliminou, velho. Que isso. Tu está me afastando dele aqui. Beleza. Vou me afastar aqui agora. Ele ainda está lá? Não dá para enxergar, né? Tomara que ele não esteja me seguindo. Aí, ele está atrás aqui. Toma. Mordi. Estou mordendo. Olha, ele está indo ali, ó. Ele está me perseguindo, velho. Ele vai vir? Vai vir. Toma. Eliminei ele. E fui eliminado. Nossa, que batalha. Nós dois fomos eliminados. Lutando contra o Velo. Para vocês verem, né? E a gente querendo enfrentar um Rex. Mas, bom. A gente vai ficando por aqui. Então, infelizmente, a gente acabou sendo eliminado. Na verdade, a gente até eliminou ele. Mas, no final das contas, perdemos, né? Do mesmo jeito. Mas, é isso aí. Valeu a todos. Muito obrigado. Não se esqueça de deixar seu likezão. Até mais. Tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho